o sulfato de morfina saberia preparar esse medicamento e administrar no paciente da forma adequada e os cuidados e enfermários efeitos colaterais e para que que serve a morfina uma limpa imagem professor livro sales aqui e dessa vez para nós aprendermos um pouco mais sobre esse medicamento o sulfato de morfina você sabia que a morfina ela é um opióide forte mas não é o mais forte não tá existe o fentanil que é 100 vezes mais forte do que a morfina mas o que eu quero te ensinar hoje é tudo que você precisa saber sobre esse medicamento então assiste esse vídeo antes de você administrar a morfina no seu paciente eu sou o professor livro sales e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem muito bem sulfato de morfina e para que que serve a morfina a morfina ela é um opióide é um opióide relativamente forte tá certo que ela vai servir para tratar dores agudas no paciente daquele seu paciente que tá com dor 9 barra 10 ou então 10 barra 10 convém administrarmos sulfato de morfina famosa morfina tá certo e qual é a apresentação da morfina a morfina ela vai ter várias apresentações uma delas é essa que está aqui na minha mão que é uma das mais comuns inclusive hoje nós vamos ter 10 miligramas por ml e nesta ampola aqui nós vamos ter uma ml mas a gente também vai ter a possibilidade de ter uma ampola de um miligrama por ml e ter na ampola duas ml ou seja duas miligramas por ampola e também vamos ter amor fina na concentração de 0,2 miligramas por ml e vamos ter uma ml na ampola tá certo e como é que a gente prepara a morfina bem a morfina ela pode ser administrada por via intramuscular por via endovenosa e por via subcutânea por via endovenosa ela começa a fazer efeito no paciente em torno de 5 a 10 minutos ela tem um pico de efeito em 20 minutos e dura 30 minutos tá então início de ação 5 a 10 efeito máximo 20 minutos e a duração do efeito é de até 30 minutos e como é que a gente vai preparar esse medicamento preste sua atenção o ideal é você pegar uma seringa de 10 ml e você é uma seringa de 10 não é que é uma seringa de 20 porque eu tô sem seringa de 10 mas você pega uma seringa de 10 ml você pega uma agulha 40 por 12 tá certo o que é que você vai fazer você pega a sua sulfato de morfina nesse caso aqui são 10 miligramas por ml tá certo essa morfina a gente vai diluir ela para 9 ml de água destilada pode ser água destilada ou soro fisiológico tanto faz tá certo então você realiza a assepsia um algodãozinho ou mangás com álcool a 70 você vai quebrar a ampola geralmente preferencialmente para fora para você não se contaminar aspira aqui uma ml a ampola toda que a ampola toda tem um ml tá certo e depois disso você vai aspirar 9 ml de água destilada o que é que você fez aqui aquelas 10 miligramas que estava em um ml agora estão em 10 ml ou seja eu tenho 10 miligramas em 10 ml logo eu vou ter um miligrama por ml e qual é a dose que a gente vai fazer no paciente para provocar analgesia já que o efeito dele é como um opióide bem a gente administra duas miligramas ou seja duas ml nesta diluição aqui a cada cinco minutos até alívio da dor então vamos fazer duas ml espera cinco minutos a dor passou não passou duas ml espera cinco minutos a dor passou ok para o que que faz com o resto despreza tá certo depois de cinco minutos caso a dor não esteja passado você faz mais dois ml e isso não pode causar efeitos colaterais no paciente bem amor sim é um medicamento bastante seguro de ser administrado muitos profissionais têm medo de usar mas não precisa o efeito mais comum efeito adverso mais comum que pode provocar no paciente é náuseas e vômitos mas esse efeito ele é se dado principalmente quando o paciente não está com dor se você faz morfina em um paciente que não tá com dor de fato forte o paciente pode apresentar náuseas e vômitos agora se paciente de fato tá com dor dificilmente ele vai apresentar náuseas e vômitos tá se ele tá com dor você faz morfina ele não vai apresentar náuseas e vômitos se ele não tiver com dor você faz morfina aí ele pode apresentar náuseas e vômitos mas temos outros efeitos colaterais como por exemplo hipotensão reação cutânea deste paciente constipação depressão respiratória e meu paciente vai apresentar uma apneia por administrar morfina no paciente na realidade o paciente vai apresentar essa depressão respiratória se for feita altas dosagens de morfina se não em pequenas doses como nós estamos fazendo não tem problema o paciente não vai apresentar depressão respiratória diferentemente por exemplo do fentanil sim o fentanil dói 2 a 4 ml dependendo do paciente no fentanil sim o fentanil ele provoca um ambrado espinéia morfina não a quer dizer morfina sim se utilizada em grandes dosagens mas até 10mg 15mg para uma dose segura que não vai causar essa depressão respiratória no paciente e ainda tem um detalhe essa depressão respiratória ela é progressivo o paciente não vai apresentar uma depressão respiratória do nada não é uma progressão esse caso é presente você tem um antídoto a naloxona você pode fazer a administração de naloxona o naloxone é o antídoto da morfina naloxone é o antídoto do fentanil também e possui contraindicações tem paciência que eu não posso fazer morfina de jeito nenhum tem principalmente aqueles pacientes que apresentam insuficiência renal grave como a morfina possui uma excreção metabolização renal ela não pode ser administrada em pacientes que apresentam insuficiência renal grave tá certo a gente precisa se atentar também para o uso da morfina em pacientes hepatopatas beleza quer saber mais sobre os medicamentos medicamentos vou deixar na descrição desse vídeo um material completo de medicamentos voltado para enfermagem os principais medicamentos as indicações contra indicações as diluições para que servem todos os medicamentos da enfermagem estão descritos em um material vou deixar aqui o material na descrição desse vídeo para você pegar o seu e dominar todos os medicamentos link aqui na descrição desse vídeo e aí galerinha gostou desse vídeo se você gostou desse vídeo te ajudei de alguma forma clica aqui no botão de gostei clica no gostei para eu entender que vocês gostaram e querem mais vídeos de medicamentos e fala o seguinte comenta aqui embaixo qual medicamento você quer que eu grave uma vídeo aula pode ser qualquer medicamento você de pirona buscopan enfim comenta aqui embaixo qual medicamento você quer que eu faça certo vou ficando por aqui galerinha foi um prazer ter vocês em mais uma aula vou pedir para você assistir esses vídeos aqui vamos lá bora maratonar os vídeos de descomplica demais então clica nesse botão aqui clica aqui clica aqui ó clica aqui e vamos maratonar os vídeos de descomplica e firmagem vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau galera